Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para este mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus. Ora Deus, eu queria estudar a palavra de Deus com vocês hoje, num texto que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. Então Apocalipse 21, versículo 1 em diante. Quem achou diga amém. Esse é fácil, é o último livro da Bíblia, então não tem muito segredo. Abre no final lá que você encontra o capítulo 21 de Apocalipse. Quem não trouxe Bíblia, pede emprestado para o irmão aí, junto. Tem uma galera no celular com a Bíblia, está jóia. Pode pegar também, está valendo. E vamos estudar a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de águas da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Amém. Há um tempo atrás, alguns meses, eu ganhei de um amigo um livro. Que se chama O Peso da Glória, de C.S. Lewis. E à medida que eu li este livro, um desejo muito forte tomou meu coração. De começar uma série de mensagens bíblicas falando a respeito do céu. E confesso a vocês que eu relutei um pouco. Porque achei esse tema um tanto quanto desafiador. Não é fácil falar a respeito do céu. E o fato é que quando eu estava estudando, lendo a palavra, lendo sobre o assunto, algumas revelações da parte de Deus alcançaram o meu coração e me abençoaram. E eu creio que essas revelações também podem abençoar a sua vida. E por isso hoje eu quero começar essa série de mensagens intituladas abrindo as cortinas do céu. Abrindo as cortinas do céu. Quem quer comigo hoje desvendar, descortinar de alguma maneira o céu aqui neste lugar? Levante as mãos. Amém. Vamos abrir as cortinas do céu. Você está preparado? Chega para o teu irmão aí, fique preparado. Deus vai se revelar para você. Amém. Eu creio. E a primeira imagem que me veio à mente pensando no céu foi a expectativa de uma criança quando ganha um presente. Eu não sei como era o Natal na sua casa, mas na minha casa os meus pais, os tios, os avós, na véspera do Natal, eles enchiam a árvore, no pé da árvore de presente para as crianças. E eu lembro que a minha mãe dizia que a gente só podia abrir o presente quando desse meia-noite. E eu ficava ali rodeando a árvore, né? E quando ninguém estava olhando, eu pegava assim um embrulho, um presente e dava uma espiada por debaixo do papel. Ou então eu dava mais uma espiada, pegava um outro embrulho lá e dava uma chacoalhada assim, para ver se eu descobri o que estava dentro. E sabe, ao falar do céu, o meu objetivo é que essa expectativa tome conta do teu coração. A expectativa de desvendar um pouquinho desse presente que Deus reservou para mim e para você. E eu creio que hoje, saindo desse lugar, teu coração vai estar exultante. Vai estar alegre. Porque hoje nós vamos olhar para as promessas de Deus. E a expectativa do céu vai alcançar teu coração. Amém? Quando falamos do céu, falamos de esperança. A mensagem do céu é uma mensagem de esperança. E sabe, hoje em dia, boas notícias são bem-vindas. Não é verdade? Você liga a televisão, é só desgraça. Noticiário, essa semana, o que foi aquilo? Estupro coletivo. Que absurdo. Escândalos de corrupção, crise na economia. Mais de 12 milhões de desempregados no nosso país. Querido, quando chega a boa notícia, eu estou recebendo. Quem quer receber uma boa notícia aqui? Deixa eu te dizer, o céu está reservado para você. Aleluia! O céu está reservado para você. E sabe, eu gosto de algumas canções antigas. Que falam da esperança do céu. Eu não sei quantos conhecem, eu estou ficando um pouco velho. Mas, sei que é de jovens, mas tem uns aqui que vão lembrar. Não sei quantos lembram daquela música que diz assim. Lá está o meu tesouro. Lá onde... Me ajuda aí, por favor. Lá onde todos cantaremos juntos e nos virou... Agora é só aleluia. Canta que é fácil. Aleluia! 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 E nos de louvor ao Senhor. Gostaria de salão de paus para vocês. Músicas que nos falam da esperança do céu. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma música, era um roquinho daí, mas assim, né? A gente cantava, que tinha sido composto por um jovem, que ele tinha o vírus do HIV, ele era aidético. E ele teve um encontro dele com Jesus. E a esperança do céu tomou conta do seu coração. E aí, o refrão da música dizia assim. Lá no céu eu vou morar Com Jesus meu Salvador Lá na glória hei de estar Liberto pelo sangue do Senhor Obrigado meu Deus Quem conhece essa música? Só eu aqui? Não, tem uns perdidos aí. Uns mais velhos, né? Aquele menino que encontrou Em Jesus a esperança do céu De certa maneira, o que estava acontecendo aqui Ficou em segundo plano Hoje eu creio que essa expectativa do céu Vai tomar conta do seu coração Mas mais do que isso Quando falamos do céu, não falamos apenas da esperança Quando falamos do céu, também falamos a respeito da glória de Deus E hoje meu irmão Eu quero te convidar a junto comigo Abrir as cortinas Desvendar, descortinar o céu E de alguma maneira ser tocado pela manifestação da glória de Deus Que irá nos alcançar aqui neste lugar Eu creio E sabe? Mesmo como aquele menino que espia debaixo do papel de presente Ou aquele que vai nessas cortinas celestiais entreabertas E olha para uma frestinha, para uma brecha Mas consegue ver as imagens que Apocalipse nos propõe Os cenários Cenários gloriosos Cenário de Deus no trono Governando tudo E o poder dele Envolvendo a terra O cenário da celebração Daqueles que estão assentados Nas bodas do Cordeiro Sentindo o amor de Deus Ou então te convidar para enxergar além Enxergar a extravagância das ruas de ouro Ou sentir o prazer, o êxtase, o deleite Do paraíso do Senhor O céu nos propõe tudo isso E sabe? Eu creio que o céu Ele é inspirador E eu queria em nome de Jesus te desafiar A quando estivermos olhando para essas imagens Talvez fazer a oração que Jesus fez Quando disse Venha a nós o teu reino Venha Senhor Manifesta a tua glória mais uma vez E sabe? Jesus que desceu dos céus Era aquele que por vezes abria e fechava essas cortinas E quando ele abria Os cegos começavam a ver Os surdos passavam a ouvir Os coxos começavam a saltar de alegria Porque de alguma maneira Com as cortinas abertas A glória dos céus invadiu a terra Hoje eu queria em nome de Jesus Hoje eu queria em nome de Jesus A junto com você Te desafiar A mais uma vez Abrir essas cortinas E a experimentar A presença de Deus Que há de se manifestar em nosso meio Eu creio Hoje você será tocado Pela glória e pela presença de Deus O céu O gostinho do céu Vai tomar conta da tua vida Hoje neste lugar Quem quer sentir o gosto do céu aqui? Eu quero Você já foi em culto que tem gosto do céu? É tão bom É tão bom que você fala Foi quase Estava quase lá Eu não quero matar ninguém hoje Fico em paz Mas eu quero que a presença de Deus nos alcance No livro de Apocalipse É exatamente isso que João nos propõe Ele abre as cortinas do céu E começa a descrever A visão que Deus lhe deu Sobre as promessas de Deus Que nos alcançaram um dia E não é à toa que o livro de Apocalipse Se chama revelação Porque ele é uma revelação de Deus De coisas tremendas E por isso eu não quero explicar para você detalhadamente o céu Porque eu creio que ele vai além da nossa capacidade de compreendê-lo Mas eu quero olhar para algumas dessas imagens Hoje em especifico olhar para uma dessas imagens Que esse texto nos propõe sobre o céu E tentar compreender o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida Amém? Quem quer conhecer um pouco mais do céu aí? Primeira imagem Que nós vamos estudar hoje aqui Sobre o céu Se encontra no versículo 3 Deste capítulo A Bíblia diz assim Ouvi uma forte voz Que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus Está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão o seu povo O próprio Deus estará com eles E será o seu Deus A primeira imagem que a Bíblia nos apresenta Nessas metáforas que João faz a respeito do céu É a imagem do tabernáculo E a Bíblia vai comparar o céu com o tabernáculo de Deus E o que que era o tabernáculo? O tabernáculo era a casa A morada de Deus no meio do seu povo No antigo testamento O tabernáculo traduzia exatamente isso O desejo de Deus de estar em comunhão com o seu povo E por isso Em Êxodo 25 A Bíblia vai nos mostrar que Deus chama Moisés E manda ele construir esse lugar E olha o que diz a palavra Em Êxodo 25, 8 a 9 Diz assim E me farão um santuário E habitarei no meio deles Conforme tudo o que eu te mostrar Para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus pertences Assim mesmo o fareis Olha só Deus chama Moisés e fala Eu quero estar em comunhão com o meu povo Por isso eu vou te apresentar uma planta Um modelo Eu quero que você construa esse lugar Porque eu quero habitar Eu quero estar no meio do meu povo Olha que coisa linda E eu gosto de algumas cenas Que a Bíblia nos conta a respeito desse tabernáculo Esse lugar também era chamado Tenda do encontro Ou tenda da revelação Em Êxodo 33 A Bíblia nos mostra Uma das vezes que Moisés se dirige a esse lugar Eu acho bonito Porque quando Moisés ia para a tenda do encontro A Bíblia fala que todo mundo que estava no acampamento Ia para a porta da sua barraca E eles ficavam esperando o que ia acontecer E Moisés ia andando E quando ele chegava na tenda do encontro A Bíblia diz que uma nuvem Descia sobre aquele lugar Uma nuvem chamada de Shekinah Quer dizer nuvem sobre Ou a nuvem da glória de Deus E quando aquela presença descia Sobre aquela tenda onde Moisés estava A tenda do encontro A Bíblia diz que a presença de Deus Era tão real Era tão forte Que todo o povo que estava de pé Na frente das suas barracas Se ajoelhavam E eles começavam a orar E aclamar E adorar a Deus Porque a presença do Senhor Era real ali Essa é a ideia Do tabernáculo O lugar da manifestação Da presença de Deus Lugar de comunhão E eu acho tremendo Porque a Bíblia vai nos mostrar Que Deus sempre planejou Estar em comunhão com a gente Primeiro foi o tabernáculo No Antigo Testamento Mas no Novo Testamento A Bíblia nos mostra Que Jesus É o tabernáculo de Deus Que veio para estabelecer A nossa comunhão com Ele E se você conhece o livro de João No capítulo 1 No versículo 14 Ele vai dizer assim E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Cheio de glória De graça E de verdade Ele está falando de Jesus E essa palavra Habitou Em João Significa no grego Tabernáculo E a mensagem de Deus Nos evangelhos É essa Deus queria tanto Ter comunhão Comigo e com você Que Ele se fez carne Seu Filho Se fez carne Habitou entre nós Para que nós pudéssemos Mais uma vez Ter comunhão Com o Senhor A Bíblia diz que todos Estão afastados E destruídos Da glória de Deus Mas por intermédio De Jesus Nós podemos experimentar A glória do céu Aleluia Jesus é o tabernáculo A presença de Deus Entre nós Mas pastor Jesus morreu E daí? Olha o que a Bíblia Diz em Hebreus Quando Jesus morre Ele sobe aos céus E agora a Bíblia vai mostrar Que Ele está no verdadeiro Tabernáculo Hebreus 8, versículo 1 e 2 Diz assim Ora Assuma do que temos dito É que temos um sacerdote tal Que está assentado nos céus A destra do trono da majestade Ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo O qual o Senhor fundou E não o homem Aleluia Ele está dizendo Olha Jesus morreu E agora Ele está no tabernáculo Que não é aquele tabernáculo Que Moisés construiu Mas é o tabernáculo Que Deus reservou Para todos aqueles Que crescem em Jesus Para viverem em comunhão Plena com Ele E aí Ele fala Aquele tabernáculo antigo Era só uma sombra E olha o que diz Hebreus 8, 5 e 6 Os que servem de exemplo E sombra Das coisas celestiais Como Moisés Divinamente foi avisado Estando já para acabar O tabernáculo Porque foi dito Olha Faze tudo Conforme o modelo Que no monte se te mostrou Mas agora Alcançou Ele Ministério Tanto mais excelente Quanto é Mediador De uma melhor aliança Que está Confirmado Em melhores Propessas O que a Bíblia está dizendo É que Deus Antes da fundação Do mundo Já tinha planejado Este lugar Este lugar Onde eu e você Poderíamos ter Uma comunhão Perfeita Com Ele E quando olhamos Para a perspectiva Do céu A imagem A imagem Que a Bíblia Primeiro nos Apresenta É esta Por intermédio De Jesus Agora nós Podemos ter Acesso A presença E a glória De Deus E sabe Não vai ser só Um êxtase Ou um momento De alguns minutos Ou segundos Vai ser Para sempre Na presença De Deus Sentindo a sua glória Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Eu não sei se você Entende bem O que eu quero dizer Mas se você Ler a palavra De Deus Você vai ver Inúmeras situações Onde homens De Deus Conseguiram Adentrar a presença Do Senhor De forma especial E um êxtase Uma alegria Algo Indescritível Tomou conta Do coração deles E a Bíblia Está dizendo Olha Isso vai acontecer Por toda a eternidade Com vocês Olha que lindo Eu gosto Moisés A gente está falando dele A Bíblia diz Que ele teve Um desses encontros Um dia Deus Fala para Moisés 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 eu me agradei De você Faz algum pedido E aí Moisés fala Senhor eu quero Te ver Eu quero ver A tua glória E aí Deus fala Para Moisés Moisés está bom Sobe a montanha Ele sobe E Deus fala Para ele Moisés se esconde Aqui no meio Dessas rochas E fica olhando Pelo buraquinho Pela fresta Eu vou passar Com a minha glória E com a minha bondade E você vai poder Ver assim De relance E a Bíblia diz Que ele está Escondidinho Lá Atrás das rochas E de repente Vem o Senhor Com toda a sua glória E Moisés Que está ali Nas rochas É tocado Pela glória De Deus E a Bíblia diz Que o rosto dele Começa a resplandecer E quando ele desce Da montanha As pessoas começam A ver aquele ponto Luminoso O que está vindo O que está acontecendo Era Moisés Que foi tocado Pela glória De Deus A Bíblia fala De Isaías Que um dia Está no templo Reclamando da vida Ai Senhor Desse povo Ai dos pecadores Ai disso Ai daquilo E de repente Orando Deus visita Isaías No templo Ele vê o Senhor Assentado sobre o trono E a Bíblia diz Que as vestes do Senhor Enchem aquele lugar Aquele lugar Se enche de fumaça E começa a tremer E ele cai de joelhos E não consegue se levantar Tamanho era a glória Tamanho era a presença de Deus E ele começa a dizer Ai de mim Senhor Ai de mim Eu sou um homem pecador E os meus lábios São impuros E o Senhor manda então Um anjo tocar A boca de Isaías Com um matenaz Com uma brasa viva E ele ali é tocado Pela glória de Deus E restaurado pelo Senhor Eu gosto do cenário Que a Bíblia nos propõe No monte da transfiguração Pedro, Tiago e João Estão caminhando com Jesus Jesus sobe numa montanha E de repente A Bíblia diz Que o rosto de Jesus É transfigurado Fica glorificado E o rosto de Jesus Começa a brilhar Como o sol Diz a Bíblia As suas roupas Ficam brancas Luminosas Que Pedro, Tiago e João Mal podiam olhar Para ele E aí Eles ouvem uma voz Que vem do céu E que diz Ele é meu filho amado Em quem me comprasse A Bíblia diz que eles Caem prostrados Não conseguem se levantar Por causa da presença De Deus Pedro não tem dúvida Quando Jesus chega perto dele E fala assim Jesus dá para a gente Fazer umas barracas aqui E ficar por aqui mesmo Porque ele estava sentindo A glória do céu Aleluia João quando escreve Apocalipse Tem um encontro com Jesus Na ilha de Pátios A Bíblia diz que foi algo Tão tremendo Que ele não conseguia Se manter de pé O que Deus tem reservado Para nós Não é um momento É uma eternidade De êxtase Na presença Da comunhão Daquele que tem Todo poder Toda honra Toda glória Todo louvor Obrigado Quantos aqui Em algum momento Da sua vida Já tiveram momentos assim Especiais Da revelação Da presença de Deus Que você sentiu Uma alegria diferente Algo especial Como se O céu em alguns momentos Fosse descortinado Para você Alguém já teve Essa experiência Levanta a mão Para eu ver Não é maravilhoso Não é tremendo Foi num desses momentos Que eu me converti Numa reunião De oração Quando eles Estavam orando Os jovens Não foi a palavra De ninguém Que me tocou Não foi as músicas Que eles cantavam Mas de repente Eu resolvi ir para o parquinho Lá do prédio Onde eu morava Eu com o violão Um dia mandando bala Cantando alto Chega o porteiro Do prédio Ele era crente Fala Ô irmão Orar é bom Mas os vizinhos Estão reclamando Aí eu desci Para o subsolo Na garagem Falei Aqui eu não incomodo Ninguém E tinha um buraco Lá no fundo Da garagem Que era o meu Canto de oração Eu ia para lá E ficava falando Com Deus Tinha feito um propósito De orar uma hora Por dia O primeiro dia Foi um sofrimento Que você não tem ideia Orei pela mãe Pela avó Pela tia Por todos os problemas Que eu lembrava do país Quando olhei no relógio Tinha andado sete minutos Eu falei Meu Deus Uma hora de oração Vai ser difícil Mas eu comecei a orar E consegui orar uma hora E eu nunca vou me esquecer Um dia que eu desci Para buscar a Deus E naquele dia Quando eu desci E saí do elevador Parecia que Os anjos do Senhor A presença de Deus Já estava na garagem Eu estava no meio dos carros Mas Deus estava ali E eu fui andando Até o fundo E eu lembro Que eu me arrepiava inteiro Porque eu sentia A presença dele E quando eu sentei No meu buraco E a gente começou A bater papo E conversar A glória de Deus Me visitou E ele falava comigo E eu chorava E era uma alegria Tão grande Porque naquele dia As cortinas do céu Foram abertas Para mim Eu lembro Outro dia Que eu estava chateado Triste Angustiado Entrei no carro E aí coloquei um louvor Eu falei Deus parece que não tem jeito As coisas não dão certo Para mim E aí conforme começou A tocar aquele louvor Deus falou para mim Louva Adora Eu comecei a cantar E orar E de repente Querido Parecia que dentro do carro Tinha feito um buraco No capô Tinha um descido ali Uma escata E eu podia ver A glória de Deus Ali dentro E eu comecei a chorar E eu ria E aquela alegria Aquela tristeza Foi embora E a alegria Tomou conta do meu coração Porque A glória de Deus Estava ali Você está entendendo O que eu estou falando Eu não estou falando De uma religião morta Eu estou falando De um Cristo Que venceu a morte E ressuscitou E foi me buscar Naquela sala de oração E venho hoje Aqui ter um encontro Com você E eu vim dizer para você Que o céu É a comunhão eterna Com esse Deus Não é aquele êxtase De um momento De um minuto É a eternidade Sendo visitado Pelo Senhor Todo poderoso Aleluia Quando eu olho para o céu Eu vejo o tabernáculo De Deus Eu vejo a habitação dele E eu vejo ele me convidando Dizendo Eu preparei morada Para você Aqui do meu lado Vem filho Eu quero ter comunhão Contigo Eu estou te chamando Vem Ah como eu queria Que os céus Se abrissem hoje Aqui nesse lugar Finem diz Que quando Nos seus diários De oração Que um dia Quando ele buscava Deus Num momento especial Ele sentiu A presença de Deus De tal maneira Que ele não conseguia Ficar de pé E correntes de amor Corriam sobre o seu corpo Ele explicou assim Algo inexplicável A presença de Deus Eu lembro de cultos Que eu participei Onde a atmosfera Ficava mais Pesada Parecia que tinha Um ar diferente A glória de Deus Estava ali Era a primeira vez Que eu preguei Aqui no culto E aí Eu senti no coração Era aqui no tempo Primeira vez no tempo De fazer uma Ilustração Que eu jogava Farinha na cabeça Eu lembro que eu cheguei Com os negócios De farinha Tudo Passou uma sílica Já faleceu Filho o que você vai fazer Vai fazer bolo Falei não pastor Vou Vou pregar a palavra Falou mas meu filho Vai fazer sujeira Tinha acabado de pôr o capete Aqui em cima Falei um pouco Falou põe uma lona né filha Não custa nada Aí eu pus a lona E era moleque Eu tinha 20 anos Domingo a noite E eu lembro que a ilustração Era muito simples Eu pegava um pouco de farinha Ia jogando assim As medidas Dentro de um balde E eu falava a respeito Da plenitude do espírito A medida que a gente busca a Deus Ele vai derramando Da presença dele Sobre nós E no final eu falava Que a porção de Deus Era sobremaneira Recalcada Sacudida E abundante Então eu jogava a farinha Na cabeça Contava a história de Moisés Que respondesse Ia passando entre os corredores Ia colocando a mão Nas pessoas E sabe o que acontece Quando está cheio de Deus Aonde a gente passa A gente deixa as marcas No Senhor Na vida das pessoas E eu lembro Quando eu comecei Eu desci aqui E quando eu comecei A tocar nas pessoas Com a farinha As pessoas começavam A chorar E de repente Queridos Eu era um moleque Eu não sabia pregar bem Os céus foram descortinados Aqui As pessoas começaram A levantar E aplaudir E a dizer glória a Deus E a presença do Senhor Tomou conta desse lugar E as pessoas Vieram para o apelo Porque Ele estava Em nosso meio Meu irmão Você nunca vai entender O que é o céu Se você não puder Descortinar Observar Dar uma bisoiada Pela festa lá E hoje Antever o que Deus Tem reservado Na presença dele Para você E sabe A única O jeito Tem gente que fala Que o céu A religião É o óper do povo Isso é bengala Para ajudar As pessoas A passarem Por momentos difíceis Eles nunca tiveram Essa experiência De ver as cortinas Do céu Se abrindo aqui Em terra E a glória do céu Alcançando as suas vidas Porque se tivessem Eles não diriam isso Eles aguardariam Com grande expectativa O dia Que Deus nos chamará E dizer Filho Entra no gozo Do teu senhor Servo bom E fiel Foste fiel No pouco Sobre o muito Te colocarei Aleluia Eu creio Que Deus tem Coisas novas Para a nossa juventude Eu creio Que Deus Quer fazer Grandes coisas Eu creio Num avivamento Que Deus Quer despertar No nosso meio Para chacoalhar Essa cidade Eu creio Que a gente Vai ver Pessoas Se batizando Não vai ser Um culto De batismo Vai ter que ser Toda semana Porque não vai Dar conta Eu creio Que nas nossas Reuniões De oração As cortinas Vão estar Abertas Nos nossos cultos As pessoas Que puserem o pé Para dentro Vão sentir A presença Real Daquele que vive Ah querido Se a glória De Deus Estiver Atuando Entre nós Ela se tornará Irresistível Sabe o que eu espero De você E de cada um De nós Aqui É um clamor Para que o céu Invada a terra Eu queria Te desafiar Junto comigo Abrir essas cortinas Através do poder Da oração Nós estávamos Na célula Essa semana Nenhum jovem Falou Pastor Eu via você Contando essas histórias Do que Deus faz E o meu líder De célula Contando também As experiências Que Deus fez Na vida dele E eu ficava Pensando Isso não acontece Comigo E aí eu fiz Um propósito Com Deus De orar Todos os dias Pastor Fazem sete meses Que eu tenho Orado todos os dias Pastor Eu podia passar A noite aqui Contando o que Deus tem feito Na minha vida E como ele tem Me visitado Eu creio Que é possível Abrir essas cortinas E Deus tem Me incomodado Essa semana Nós saímos Com a liderança Da juventude Fomos lá No acampamento Orar pelo retiro O tema do retiro É venha a nós O teu reino E a gente foi orar E no momento Da oração Deus nos visitou E algo que ficou Muito forte No meu coração E eu creio Que é o meu recado De Deus Para nós É que Nós precisávamos Reunir as lideranças Supervisores de celos Os líderes de celos E todo mês Começarmos a fazer Encontros de oração Na presença do Senhor E se nós Fizéssemos isso E clamássemos E pedíssemos a Deus O Senhor Abriria as cortinas Dos céus Para nós E eu quero te convidar A participar Desse movimento Santo A começar Na sua casa A separar um tempo Na presença de Deus Aí nesses encontros De oração Hoje nós vamos ser Uma vigília Irmão vai lá Você quer descontinar O céu Vai lá E de encontro Em encontro De busca Em busca Nós podemos sim Experimentar A maravilhosa Presença Do Senhor Em nosso meio Eu não vou falar Das outras imagens Essa é a primeira Que a Bíblia nos ensina Que o céu É o lugar Da perfeita Comunhão Com Deus E por isso Eu tenho alguns desafios Para você Que veio aqui hoje O primeiro desafio É muito simples Você que é povo de Deus Que conhece O Senhor Jesus Se hoje Ouvindo essa palavra Deus falou contigo E te fez lembrar Experiências que você Já teve no passado Dessa glória De Deus Que Um dia Se manifestou Na sua vida Se você Recordou com saudades De quando você Abriu as cortinas E Ah A glória de Deus Estava ali E o Espírito Santo Deus falou contigo Filho Eu tenho mais Eu tenho mais Da minha presença Mais da minha glória Eu quero te desafiar Ajunto comigo Começar a fazer parte Desse movimento De pessoas Que clamam Que buscam E que dizem Venha a nós O teu reino Senhor Abre os céus Mais uma vez Eu quero ver A tua glória Se você Se você quer Se você quer sim Ser tomado Por essa expectativa Do céu E buscar a Deus Sobremaneira Eu quero te desafiar agora Aonde você está Ficar de pé No teu lugar Se apresentar Dizer Deus Eu quero Eu quero a tua presença Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero olhar Pela fresta Lá Das cortinas Celestiais Eu quero ser visitado Alcançado Pela tua graça De novo Quantos querem? É sincero? Quantos querem? Quantos creem Que nós podemos Abrir essas cortinas Hoje aqui Levantem as mãos Quantos desejos? Você quer ser visitado Pelo Senhor? Nós vamos levantar Um clamor E a glória De Deus Vai vir Sobre este lugar Se Deus falou contigo Eu sei que muita gente Está de pé Mas vamos encher Este lugar Vamos se prostar Na presença dele Vamos se encher Nos corredores E vamos clamar Deus Venha Pai Venha Eu quero fazer Parte Desse tabernáculo Eu quero a tua glória Venha Você ficou de pé Desce aí Sai do teu lugar Nós vamos levantar Um clamor juntos Enquanto a gente ora Uns pelos outros E clamamos A presença de Deus A glória Do Senhor Vai se manifestar Nesse lugar Pode vir Em nome de Jesus Pode vir Em nome de Jesus Pode vir Em nome de Jesus Pede licença Você vem Enquanto você está vindo Eu quero fazer mais um convite Aqueles que estão No nosso meio E nunca entenderam A perspectiva do céu Talvez era um conto Para você Uma ideia Ou aqueles que estão aqui E nunca sentiram Tiveram a experiência De antever De sentir essa glória Essa presença maravilhosa De Jesus E hoje ouvindo essa palavra O seu coração Se encheu de esperança Seu coração Se encheu de expectativa De conhecer a presença E a glória de Deus E hoje você quer tomar Uma decisão Deixa eu dizer Só é possível Enxergarmos a glória de Deus Por intermédio de Jesus Só Ele Só Ele nos conduz Só Ele nos leva A essa presença maravilhosa E hoje aqui Você está dizendo Eu quero Entregar a minha vida a Jesus Ser um seguidor dEle Eu quero Experimentar isso aí Que você falou Eu quero A glória de Deus Na minha vida Eu quero conhecer a Jesus Aonde você está Meu irmão Levanta tua mão bem alta Eu quero orar por você Tem alguém? Levanta a mão bem alta Bem alta Deus abençoe Deus abençoe Meu Deus do céu Aleluia É muita gente Eu não vou pedir Para você vir aqui Mas Deus vai responder A tua oração aí Irmão Você que está com a mão levantada Erga as duas mãos assim Para o céu E repita assim comigo Com fé Não porque eu estou dizendo Repita assim Senhor Jesus Eu hoje Entrego A minha vida Nas tuas mãos Senhor Jesus Eu entendo Que sou pecador Mas hoje Eu me arrependo E eu declaro E eu declaro Que toda a minha vida Pertence a Jesus Pertence a Jesus Cristo Que o teu amor Que a tua graça Que o teu poder Que o teu poder Que a tua presença Me acompanhe Me acompanhe Todos os dias É aquilo que está Amém Amém Aleluia Amém Você pode dar uma salva de palmas A Jesus Aleluia Houve salvação Houve salvação Hoje neste lugar Aleluia O milagre do novo nascimento Aconteceu aqui Mas Deus tem mais para fazer Você está aqui de joelho Você está aqui clamando A música vai tocar agora Meu irmão E aonde você está Você vai se derramar Na presença do Pai E vai dizer Senhor eu quero Que o teu reino alcance A minha vida Eu quero a tua presença Eu quero descortinar os céus Eu quero a tua glória Eu quero a tua visitação Senhor faz de novo Com o seu fez Com os teus profetas Com os teus servos Faz de novo Eu quero a tua glória Quantos querem orar assim Amém Aonde você está Fecha os teus olhos agora Enquanto essa música toca Começa a aclamar E dizer Deus eu quero a tua presença Eu quero o teu reino Eu quero a tua glória Yeah Venha o teu reino Seja feia Aleluia Venha a tua vontade Venha o teu reino Seja feia Tua vontade Aleluia Aleluia Pai Vem Senhor Venha o teu reino Seja feia A sua vontade Venha o teu reino Seja feia Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade Venha o teu reino Seja feia Tua vontade Aleluia 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 Nós vamos clamar agora E pedir que Deus nos visite Aonde você está, meu irmão Quero que você receba essa oração em nome de Jesus Pai querido, teu povo está aqui de pé na tua presença E hoje quando olhamos para a tua palavra E foi nos apresentado Apenas um pedacinho do céu Nós somos impactados Pai Porque queremos um dia estar no teu tabernáculo Aquele que foi preparado para nós por toda a eternidade Mas Pai nós te damos glórias Porque o Senhor em toda a história sempre quis estar em comunhão conosco E por isso no passado houve um tabernáculo físico Depois Jesus foi enviado a nós E hoje o Espírito Santo de Deus Foi designado por Jesus Para nos acompanhar Eu quero pedir agora Pai Que o teu Espírito O Espírito Santo de Deus Nos visite hoje E que o teu poder Que a tua glória Invada este lugar Abre as cortinas dos céus hoje aqui Pai Revela a tua grandeza Revela o teu poder Revela a tua majestade Nos visita Pai Mostra a tua glória Mostra o teu favor Aleluia Nós te bendizemos Pai Ouve, escuta A nossa oração Pai Em nome de Jesus Aconcerto sim Para esta geração corrompida Aconcerto sim Para este mundo decaído Aconcerto para a minha vida Para a sua vida Aconcerto em Jesus Deus Tchau!